Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. Se não tiver, vai ficar, se Deus quiser, ele adquirir. E vocês que querem acompanhar o nosso canal lá no Instagram, é arroba gordinha linda 58. E lembrando, fakes, que não me adicionem, que eu não vou aceitar, tá bom? Então, gente, bora aqui as nossas desenhas. Vamos falar aqui, vocês estão com saudades, né, dos babados da dona Piccoli? Estão com saudades da dona Típoli? Não estão, gente? Eu tenho certeza que estão. Pois é, fazia dias, né, gente, que eu não trazia resenha sobre ela. Porque aqueles acontecimentos lá atrás me deixaram muito chocada, sabe? E mais chocada ainda pela mulher gostar do homem naquela forma. Porque a partir do momento que você se rebaixa a algum homem, é porque você não tá se dando valor, né, gente? E se você não se dá valor, você acha que alguém vai te dar valor? Dá não, é de mal a pior. Então, ainda tem um contato com a namorada dele, tem um contato sim. Tanto que eles estão ficando sim. Não estão ficando como antes, tipo, que era duas, três vezes na semana. Hoje não. Hoje ela já vê ele duas vezes na semana. Mas por quê? Porque ela tá trabalhando muito, entendeu? Ela está trabalhando em dois horários, na verdade. É preguiçosa ou não, gente? Não é preguiçosa. Muita gente pergunta, a Mika, ela é bonita? É, gente, ela é bonita. Ela não é feia. Se eu abrisse o vídeo aqui e dissesse que a menina era feia, eu estaria sendo injusta, né? Estaria mentindo. Mas ela não é feia. Ela é uma menina bonita. Ela é uma menina inteligente pra umas coisas, mas pra outras não, né? Por esse casinho aí com carinha, não é muito inteligente pra isso. Mas ela é uma pessoa que, como se chama no interior, é vivideira, gente, sabe? A história de vida dela, se ela quisesse abrir um canal e falasse a história de vida dela, eu tenho certeza que vocês iriam gostar. Não posso falar muita coisa sobre isso, porque senão vocês são espertas demais. Vocês são espertas, meninas. Vocês já vão saber quem realmente é. Por que, Mika, você tá falando isso? Porque, gente, tem menina lá do Instagram que já tá sabendo mais ou menos quem é. Vocês acreditam nisso? Melhores detetives do que vocês, meninas, não existe. E junta a gordinha e as meninas aí, né, gente? Aí não tem pra ninguém. Só pra nós mesmos. Pois é. E o que vocês não sabiam, gente? Não sabiam. É que antes dela já teve outra, já teve outra. Entendeu? Ele tava casado com a dona Piccoli, mas ele sempre traía ela. Entende? Mas ela foi o caso mais sério, foi o caso mais sincero, das horas mais inesperadas. É, porque eu fui o mais duradouro, né? E ele mesmo já confessou pra ela que ela foi a única das meninas que ele ficou e teve um caso sério que ele não teve necessidade de traí-la. Entendeu? Isso veio da boca dela, que ele não teve necessidade de traí-la. Então, quer dizer que quando ele estava com os outros trerê-la dele, mesmo estando com a mulher, aí ele ainda, se aparecesse uma, ele ainda ficava. Vocês estão entendendo? E com essa, ele não teve necessidade de arranjar outra pessoa, né? Gente, eu fico passada, sabe? Eu fico engomada. Mas nós não vamos longe não, gente. Não vê o caso da Raia Almeida? O cara é um noiado e duas criaturas brigando por ele. Mas são diferentes das meninas, né? Porque a Raia Almeida e a outra, meu Deus do céu. Se prestassem, não iria atrás dele. Mas são diferentes com mulheres que não têm muita instrução. Diferente da dona Piccoli e da outra. Porque, assim, eu considero a dona Piccoli, gente, uma pessoa que tem... Como que chama, gente? Eu não considero ela uma mulher baixa, entende? Mesmo ela brigando com a outra, quebrando pau com a outra, eu não considero ela uma pessoa lá do baixo clero. Vamos dizer assim, né? E a Raia e a outra são do baixo clero, totalmente do baixo clero. E eu não considero a dona Piccoli uma pessoa do baixo clero. Não considero, gente. E também não considero a amante que é a namorada, né? Que ela não gosta, gente, que eu fale que ela é amante. Eu não considero. Por quê? Porque ela é educada. Ela fala direito. Como eu falei pra vocês, a história de vida dela é uma história bem complicada. Sabe? E não tô aqui pra passar o pano na cabeça dela de maneira nenhuma. Não tô, gente. Só tô falando, porque se eu viesse aqui se colachar com ela, dizer que a menina não trabalhava, que ela era uma encostada, que era isso, aquilo eu estaria mentindo. Mas ela não é. Entende? E acho que ela se perde no momento que ela se junta com aquele outro ali. Por quê ele? Porque ele não tem futuro, gente. Não tem futuro nenhum. Ele não dá conta da mulher. Ele não dá conta da filha. E se um dia ele vinha deixar a dona Piccoli por ela, ela que vai ter que deixar ele em casa e batalhar pra ganhar o pão de cada dia dela. Não é verdade? Porque ele não tá acostumado mais a trabalhar, gente. Não tá e nem vai, né? E nem vai. Então, resumindo o nosso vídeo, ela não foi a primeira dele, entendeu? Já teve outras. E ele foi fiel com ela. Tá sendo fiel com ela. Porque com os outros tremerês dele, ele sempre tinha outra por fora ainda. Olha, gente, a cara é garanhão, hein? Mas vocês sabiam que homem que é desse jeito, ele não muda? Dificilmente ele muda, gente. E eles têm sorte de encontrar mulher que aguenta, sabe? Mulher que não se ama, mulher que não se valoriza. Eles têm sorte de encontrar mulher. Assim, falo por isso, gente. Porque eu tenho um colega que ela tem um marido dela, tem outra. E pra ela tá de boa, sabe? E ele tá sustentando ela, dá tudo pra ela. Pra ela tá de boa. Eu, gente, sinceramente, eu acho que há muita falta de amor próprio. Eu acho, né? Eu tenho certeza, né? Então, vamos só esperar a cena dos próximos capítulos, né? E lembrando, gente, que o carinha tá apaixonado, viu? Tá bem sonado nela. Bem apaixonado mesmo. Perguntaram assim... Ah, Mica, será que um dia ela vai fazer um canal? Gente, eu desejo muito que ela faça um canal, tá? E tem outras pessoas que dizem assim... Ah, por que você não mostra as provas? Gente, eu vou trair uma pessoa que confiou em mim? Não vou. Agora, se ela dissesse... Mica, coloca as provas. Sim, com certeza eu colocaria. Colocaria áudio, né? Colocaria tudo. Ou então, for negócio da justiça, tenho que levar, né, gente? Porque eu tenho que me defender. Eu levo todinho tranquilo lá. Entendeu? Mas eu não vou trair uma pessoa que confia em mim. E se você quiser me mandar qualquer coisa, gente, pode mandar. Não tenha medo. Tá? Não tenha medo. E as pessoas que me conhecem, conhecem o nosso canal, sabem que eu não tô mentindo, né? Não tem um precisão pra isso. Pois é isso, gente. Beijão. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.